O orçamento do Estado foi aprovado na generalidade com os votos do PSD e CDS-PP, com exceção do deputado dos centristas eleito pela Madeira, que não respeitou o sentido de voto do partido. Tal como tinha anunciado, o PS votou contra, mas o Governo insistiu nos apelos para que o maior partido da oposição participe nas negociações para a refundação do Estado Social. Não foi suficiente o número 2 do Governo, o presidente do partido, parceiro da coligação, relembrar para dentro do CDS-PP que quem não respeitasse o sentido de voto para o orçamento sofreria consequências. Assim prevêem os estatutos do partido, mas não demoveu Rui Barreto, eleito pelo Círculo da Madeira, a levantar-se e a votar contra o documento que vai reger as contas do Estado para o próximo ano. Juntaram-se ao deputado do CDS, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, os Verdes e também o PS. Mas o Governo acredita que ainda há possibilidade de entendimentos com o maior partido da oposição. Este debate teve os seus momentos de tensão, mas suponho não errar se disser que o secretário-geral do Partido Socialista não disse liminarmente que não. Aproveitemos com cuidado esse espaço porque o bem que está em causa é um bem maior. A abertura do Governo para tentar melhorar a proposta de orçamento também demonstrada do lado do PSD. Estamos totalmente disponíveis para melhorar dentro do possível este orçamento do Estado. Nomeadamente a bancada do Partido Socialista de quem esperamos contributos relevantes para, se possível, melhorar este orçamento e para também no futuro garantir a sustentabilidade do Estado Socialista. Por carta, convida-se à participação. Nas palavras prevalece a agressividade, roçando a teimosia, a cegueira e o deslumbramento com o poder. Revela a agenda escondida da maioria. A agenda que constitui o seu principal desígnio. A agenda da demolição do Estado Social. Um tema que dominou a discussão no Parlamento, depois do Governo propor que se repensa a despesa estrutural do Estado. Para o PS, há perigo de se querer mexer na Constituição e destruir o Estado Social. O receio de que estaríamos a falar, obrigatória ou necessariamente, de uma revisão constitucional. É um receio infundado. A nossa proposta não é um gesto para a galeria. É autêntica. Significa aceitar negociações, compromissos e cedências de parte a parte. Argumentos e garantias de palportas que não convencem a oposição mais à esquerda. O próprio Governo não acredita neste orçamento. É por isso que o Governo já está a considerar o patamar seguinte, a refundação do memorando. Mas se este orçamento não resolve os nossos problemas, significa que a carga de sacrifícios que representa para os portugueses está a ser completamente em vão. Podem ter a certeza que esta história não acaba aqui. Este orçamento não está aprovado e muito menos está em vigor. Pela nossa parte, continuaremos a lutar contra ele, até ao último minuto. E muitos portugueses assim farão também. Quando querem desmantelar o Estado Social, estão a abrir um conflito de regime. E esse conflito de regime seguramente terá uma resposta popular, terá uma resposta nacional. A censura a este Governo nesta Câmara pode ser minoritária, mas podem terem atenção que ela já hoje é maioritária nas ruas. Maioritários os votos que viabilizam o Orçamento do Estado para 2013. Mas o pescar de olho ao PS para reforçar o sim à proposta do Governo foi constante. Jaime Quezada e Eduardo Cabrita são convidados deste enfoco. Obrigado, damos pela vossa presença. Eduardo, começo por si. No discurso de encerramento deste debate, o Ministro Paulo Portas, no insistente apelo que ao longo destes dois dias foi feito ao Partido Socialista para participar na refundação deste Estado Social, disse num determinado mental, como nós vimos na peça, eu de qualquer forma vou citar, este debate teve os seus momentos de tensão, mas suponho não errar se disser que o Secretário-Geral do PS não disse liminarmente que não. Esta leitura de Paulo Portas está correta? O Partido Socialista não fechou liminarmente Porta? Vamos lá ver. O que nós não temos é Governo há quase dois meses. Deste 7 de setembro temos um Governo inexistente politicamente. Bom, é inexistente das suas contradições, no seu labirinto, nos seus avanços e recolos, e na sua própria consistência política. Bom, o Governo que não quis neste debate foi discutir nem 2012 nem 2013. E, portanto, refugiou-se entre um regresso ao passado, numa discussão sobre peso de culpas e papel do Partido Socialista, e até para trás, numa intervenção que foi até António Guterres e até Cavaco, como a feita hoje de manhã por Miguel Frasquilho. Bom, e aquilo que é uma fuga para a frente, que é colocar uma questão ideológica de refundação do memorando. Ao fim de cinco revisões feitas sem ouvir ninguém, que demonstram um fracasso total da estratégia do Governo, e sobretudo um fracasso de Vítor Gaspar. E um fracasso de um Governo que não existe, que não tem política económica, que não tem políticas sectoriais, que não discrimina entre inovação, competitividade, promoção de empresas, bom, e que se queixou a partir de meio do ano da conjuntura externa, quando a única coisa que até corre relativamente bem... Mas, Eduardo, a mim o que me importa saber neste momento é a sua opinião sobre isto. O PS fechou a limitar a porta ou não? Primeiro o seguinte, o CDS tirou o tapete ao Primeiro-Ministro, ontem, logo para a primeira intervenção, quando diz a questão da revisão constitucional, bom, não é necessário. Vamos ver o que é que é possível fazer sem revisão constitucional. Foi uma... não vi a comunicação social a dar muito destaque a isso. Claramente a lógica de Passos Coelho, ou regressar ao Passos Coelho, recém-eleito líder do PSD, e que achou que uma revisão constitucional é que era a prioridade nacional. A questão do Estado Social é uma forma errada, porque tem a ver com uma destruição ideológica daquilo que são quatro décadas de consenso social. O que nós temos é de dinamizar, curiosamente, quem defende a economia é a esquerda moderna. O Eduardo é de facto um tributo, um tribuno excelente, mas não me respondeu ainda à minha pergunta. O PS fechou ou não a porta a esta... O PS tem sempre... A fundação do Estado Social. Estará ou não o Partido Socialista disposto a cortar alguma coisa do Estado Social que temos? Não, nós precisamos é de mais economia e de mais competitividade. É que o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos uma direita ideológica, eu diria, tão sectária como o Gonçalvismo, marcado por uma... Bom, confrontada com o seu fracasso e, portanto, a querer fugir para diante. Eu acho que nós estamos à beira de... isto não dura três meses, porque este orçamento é inesecuível. Temos o Presidente da República calado, temos um governo que não existe... Temos uma maioria que não acredita no governo. Mas, Eduardo, em consciência pode-me dizer, até, enfim, pelo domínio que tenho de todas estas questões, muito mais profundo... Que é necessário... É possível mantermos o Estado Social tal como ele está, sem serem feitos cortes. Peço-lhe a sua opinião pessoal. É que essa é que é a questão errada, que pressupõe a isso uma visão ideológica marcada. Eu diria, por isso que eu digo, o Partido Socialista promove a competitividade. Nós precisamos de mais empresas. Nós precisamos de regresso ao investimento, que era um papel do investimento público. A diabolização do investimento público, que é uma marca de diferença relativamente ao CDS. A utilização inteligente nos fundos comunitários, que é uma marca de diferença relativamente a Vitória Gaspar. A promoção das empresas, a promoção da inovação. O Jaime Quezado sabe bem isso. Foi o PS que promoveu a ciência, a inovação, que puxou pelas empresas, puxou pela abertura ao exterior. E tudo o que o governo fizer nesse sentido terá o apoio do Partido Socialista. Agora, não é o Estado Social. Repara, a única reforma significativa feita nos últimos anos nessa área foi a reforma da Segurança Social feita pelo Partido Socialista. Essa foi a única que projetou a sustentabilidade da Segurança Social. Bom, ainda segundo as contas do governo no ano passado, pelo menos até 2050. Bom, se há um processo de... Repara... Os dados mais recentes apontam para uma... Exatamente, exato. Um lápis em 2020. Exatamente. E responsabilidade... Se até lá não for feito nada. Não, 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 foi feito tudo. Não, não, desculpa isso. Isso é que não passa... Se até lá não for feito nada. Não, não, não. Não foi feito nada que é alterar profundamente a política criminosa deste governo nessa área. Eu desculpo aí, nessa área... Não, mas eu desculpo aí. É que nessa matéria é uma questão muito sensível. É porque este governo faz tudo errado. Nessa matéria... Mas, Eduardo, deixa-me só passar aqui... 22% de aumento nas despesas, aumentando o desemprego, reduzindo as contribuições, este governo, num ano, descapitalizou em, até setembro, 700 mil milhões de euros. Já voltamos a essa questão, Eduardo. Isso é gravíssimo. Admito que, de facto, é possível relançarmos Portugal com um futuro mais promissor, sem se cortar no Estado Social. Não, vamos ver. Antes de mais, temos que perceber o que é que é o Estado Social. Nós temos o exemplo dos países nórdicos, da Suécia, da Dinamarca, que fizeram o seu trabalho de casa há muitos anos. Mas fizeram o trabalho de casa porque também têm uma sociedade muito mais amarecida, é muito mais consolidada. Eu acho que não há Estado Social sem uma sociedade devidamente preparada para o mesmo. Mas o Estado Social tem a ver um pouco com aquilo que é o que nós contribuímos e aquilo que vamos buscar, o que vamos contribuir. E o que tem a ver ao longo destes centros de tosse, de facto, é um grande gap entre aquilo que é a contribuição dos cidadãos e das empresas para o Estado e depois a má utilização ou a utilização menos racional desses mesmos fundos. Nós precisamos, de facto, de alterar isto. Ou seja, nós não podemos, e é incomportável, continuar a ter um Estado que, de facto, não tem capacidade, do ponto de vista de recepção de fundos, para aquilo que é a sua responsabilidade. Eu sou adepto de que, efetivamente, o Estado tem que cobrir aquilo que são acabas na sociedade. Portanto, as pessoas que, por exclusão social, por dificuldades financeiras, não conseguem ter uma situação estável, e isso faz parte do Estado. Não será seguramente adepto de se afastar cada vez mais a malha do rendimento social de inserção? Não, eu acho que as regras do Estado Social têm que ser muito clasas. E só sei como é adepto. Mas as regras do Estado Social têm que ser umas regras... Eu sou muito adepto do chamado welfare state, aliás, recebemos bem, o antigo primeiro-ministro sueco, que foi assassinado, o Olaf Palme, foi, claramente, na minha opinião, um dos paradigmas disso. E, pronto, sacaneiro. E eu acredito também que o Partido Socialista, na sua lógica mais suave, com defesas claras em relação ao sacaneiro, tinha essa visão. Nós precisamos, muito claro, as pessoas pagam impostos, precisam saber para onde é que vão os impostos. E nós continuamos a ter, de facto, do ponto de vista daquilo que são os gastos de Estado, valores incomportáveis. Já falámos disso aqui várias vezes. Portanto, nós temos que fazer, muito rapidamente, um exercício de revisão daquilo que são os gastos de Estado para fazer. E é isso que o PMI quer fazer. E ele está determinado. Esta proposta do Governo não vem com mais de um ano de atraso? Não, a ver, mais uma vez, foi o problema do tempo. Eu acho que esta proposta devia ter vindo... Do tempo ou da estratégia política? Não, foi do tempo. Esta proposta podia ter vindo mais cedo, e se calhar teria sido oportuno ter vindo mais cedo. Mas é que o problema é que, como nas empresas, às vezes as coisas não se fazem enquanto se querem. E houve aqui, de facto, uma decisão conjuntural de dar resposta muito rápida àquilo que são as decisências datóricas de Estado. Mas é bom dizer-me só, mas deixa-me só acabar, que acho que é muito importante. Nós precisamos, muito rapidamente, e 2013 vai ser o ano decisivo para isso, de, de facto, cortar as gorduras que não são incomportáveis gostar. Elas são três. A saúde, a educação e a componente social. Além da dívida, portanto. Mas a dívida, infelizmente, está-nos também a combatar muitas coisas. Essa pode ser cortada, essa é a melhor... É a que mais facilmente será cortada. Muito rapidamente. Educação. Basta negociar a seguir na Europa. Educação. É possível poupar muito na educação. Basta ver o que é que temos na 5 de outubro. Pessoas que, com todo respeito, não fazem nada para aquilo que deve ser o conceito de escola adequada. E renovarmos aquilo que é a escola que nós temos no país real. Não tem dúvidas nenhumas com o orçamento do Estado da Educação, com menos dinheiro, e o dinheiro utilizado de forma mais inteligente. A tal utilização inteligente dos fundos pode ser interessante. Educação. Saúde. Tem-se feito um trabalho, não fácil, de redução das despesas na saúde. Não podemos pôr em causa aquilo que são princípios básicos, do ponto de vista daquilo que são exigências das pessoas, em relação ao tratamento de doenças crónicas, isso está fora de causa, mas temos também que fazer aqui alguma racionalização, porque ainda temos, apesar de tudo... Isso está fora de causa, mas têm existido alertas preocupantes. Sim, mas é uma questão, mas é uma questão, é uma questão a qual penso que tem que haver aqui, vão ser essa parte social. E, finalmente, na parte social, que é a parte mais delicada, nós temos que perceber que temos que caminhar cada vez mais para um sentido de que as pessoas devem receber em função daquilo que descontaram, o subsídio de emprego e as reformas, e em relação ao subsídio, ao rendimento mínimo, isso tudo, de facto, houve aqui exageros que têm que ser cortados. Tem que haver um caminho no sentido de dar a quem precisa mesmo, aí as mesicoras têm um bom trabalho, mas também... Também não podemos ir dos 8 aos 80. Está bem, mas não podemos ter pessoas que vivem, com todo respeito, em bairros cidadinos do Porto, Lisboa, na Amadoria, nisso tudo, que, através de processos que não são devidamente fiscalizados, ou não foram no passado, continuam a receber de uma forma irretida. Desculpe lá, isso é um mito. Isso é um mito, absolutamente. Isso é gastar dinheiro... Isso é um mito, é contra a exemplo. Isso é o mesmo que dizer, porque há um banqueiro... Não é mito, não é mito. Forja o fisco, os banqueiros devem ser todos presos. Desculpe, é tão primário... Eduardo, Eduardo, o Porto... Não, não, é real, mas é tão primário como... É real, mas é tão primário como isso. Mas não é isso que está em causa. E muitas dessas pessoas que vivem em bairros conseguem, de uma forma montada, há muitos anos, receber o rendimento a que não têm direito. E aí tem que ser mais rigoroso e mais ativo. Desculpe, mas não é que está o problema do alegado da gestão do Estado Social. Não, está, está. Também está, porque isto tem a ver com o dinheiro, não é? E o dinheiro da gestão social. E a dimensão, há aqui uma coisa, claramente, é que há aqui uma... Vamos lá ver, se há matérias em que Portugal deu saltos em democracia, foi educação e saúde. Sem dúvida, mas está fora de causa. Então, eu discordo completamente desta visão, que é uma visão assistencialista de uma educação pós-pós-pós-pós. É preciso dizer, é preciso dizer, e é preciso puxar pela autoestima do país. Este governo falhou rotundamente em todos os seus objetivos. Não tem um objetivo de política económica, um objetivo de política financeira. Não estamos a falar política económica. Em 2012... Não, não, não. Em 2012 falhou completamente. E, portanto, agora vem repor... Mas a discussão não é essa agora. Falhou... Não, não. E sob esta discussão, é preciso dizer, claro, é preciso puxar pela autoestima, tal como pelas empresas também nesta área. É preciso dizer que deve-se ao nosso Serviço Nacional de Saúde que a nossa mortalidade infantil é inferior ao Estados Unidos. Sendo aqui, mas eu sou defensor do... Mas é que... Eu sou defensor do... Mas é que desinvestir... Adequado. Mas é que... Pois é, pois é. Pois é. Pois é. Mas é que este adequado, este adequado, este adequado que esta visão, que esta visão assistencialista quer destruir, produziu estes resultados. Não, não quer destruir. Produziu... No caso, acho que o Ministro da Saúde... Mas diga... O Ministro da Saúde é um ministro bem intencionado e com senso. Mas repara, mas diga lá onde. Quer dizer, porque esta conversa, que se gasta mais a educação, gasta mais a saúde... Não é gasta mais. Gasta menos de eficiência do menos. Por isso tem de gastar bem. E portanto, repara, Serviço Nacional de Saúde, o nosso sistema, obviamente, tem de ter ganhos de eficiência. Esse é um desafio permanente da gestão pública. Não é o ódio à gestão pública que esta visão aqui é trazida. Tem de gastar melhor, tem de gastar com eficiência, tem de não ter desperdício. Mas temos de assumir que o nosso Serviço Nacional de Saúde significa que nós temos um sistema de saúde melhor que o americano. Educação. A OCDE destacou Portugal como o nosso déficit de qualificação é a miséria que faz com que os nossos trabalhadores, que têm 40, 50 anos, sejam menos qualificados. Desculpa-me, sejam menos qualificados. É que nesta matéria, de facto, nesta matéria, de facto, é um erro de não haverá consensos. Não haverá consensos. Ou melhor, o consenso é para melhorar o sistema. Na educação, a OCDE destacou Portugal nos últimos 10 anos. O relatório pisa essas coisas. Pois é, mas este governo tem vergonha do país. Porque quando há dois setores, como educação e saúde, em que instâncias internacionais independentes destacam os progressos dos últimos 10 anos, daquilo que a direita diz que é a década perdida, em que nesta área se consolidaram avanços, em que qual é que é o nosso déficit? É que os nossos trabalhadores, acima dos 40 anos, são menos qualificados que os mexicanos ou os turcos. Esse é que é o problema. E, portanto, quando nós apostamos de uma geração qualificada, aquilo que este governo quer é retroceder. E, portanto, aqui, de facto, este caminho aberto aqui é, de facto, um caminho de um governo que está perdido, que desde 7 de setembro deixou de existir. Bom, de facto, nós estamos à beira do desastre. Há um consenso nacional... Ele passa a palavra. E, portanto, há um consenso nacional que tem condições para ser criado. A dúvida que eu tenho é se este governo tem ou não condições para fazer parte desse consenso. Jaime. Não, eu não ponho em dúvida que nos últimos anos, fruto do governo muito patricialista, vários governos, são 40 anos de progresso em democracia. O que fez uma evolução muito grande na área de educação e da saúde, indo a cada uma delas, porque acho que é um tema importante e é importante refletir a questão. Na área de educação não está em causa o nós temos uma boa escola pública. Eu sou adepto da escola pública, eu andei na escola pública e acho que nós precisamos de uma boa escola pública. A grande questão que está aqui em cima da mesa é que, efetivamente, na área de educação nós temos, neste momento, duas sub-áreas onde se gastam dinheiro. E isso foi feito. A ministra Maria Curos Rodrigues foi corajosa nessa área. Mas não foi tão muito corajosa, deixe-me acabar. Foi um exemplo de coragem nessa área. Nós continuamos a ter gastos administrativos na gestão da educação. São muito elevados. É 5 de outubro, são os agrupamentos que existem publicados por todo o país, onde não é necessário... Mas não é isso que está em causa nesta conversa contra o Estado Social. Ponto 2. Esta conversa é destruído o processo. Segunda questão, se me deixar acabar, pera desculpa. Segunda questão, relativamente à rede, nós temos ainda algumas eficiências a fazer. Eu sou favor da escola pública e sou favor também de que haja, quando a escola pública não consegue ir lá, um contrato com o sistema privado que permite que, efetivamente, as pessoas tenham acesso a isso. Na educação, eu não tenho dúvidas nenhumas que, se houver coragem, do ponto de vista de verificar quais são as jogadoras que existem, sobretudo do ponto de vista de gestão administrativa da educação, é disso que estou a falar, gestão administrativa da educação, que se pode levar. Mas não é isso de que se fala. Depois, não é o que se fala, não é o que se fala. Estou a falar de quais são as questões que estão em cima da mesa. Depois, em relação à questão da saúde, de facto, na saúde nós temos ainda algumas redundâncias que podem executar. Mas eu penso, e não tenho dúvidas nenhumas, quanto ao Ministro da Saúde, é uma pessoa muito sensata, porque é uma pessoa que tem, de facto, uma formação económica, fez um excelente trabalho como diretor-geral dos impostos, muito focado naquilo que são os resultados, e estamos, felizmente, a receber os contornos desse trabalho que foi feito. E, portanto, o que há a fazer aqui é, claramente, acabar com isso. Agora, na questão social, onde se está a gastar muito dinheiro, porque se eu preciso desemprego, isso tudo, tem que escutar, gasta-se mais no fruto, porque aumenta o desemprego. Oi, Eduardo, desculpe-me, 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 desculpe-me. E, portanto, sair com a minha crescer, a despesa baixa. Não foi só aumento do desemprego, diga-me. O Jaime é um homem próximo do Partido Social-Democrata, portanto, é um social-democrata, é membro do Partido Social-Democrata, não tenho problema nenhum, é assumir as minhas opções. É membro do PSD. Os últimos dados que eu li do Instituto Nacional de Estatística sobre a pobreza em Portugal apontam, e são dados antes desta... Tem aumentado de uma forma acertadora. Mais estas medidas restritivas, estes dados já não contam com estas medidas restritivas, apontam para o facto de neste momento existir 1,8 milhões de portugueses no limiar da pobreza, e que rapidamente esse número pode esperar para os 2,5 milhões. Pode aumentar rapidamente. 2,5 milhões. Sendo que todos nós sabemos que nos últimos anos existiu uma evolução positiva do número de pessoas que deixou de estar no limiar da pobreza, fruto do aumento das prestações sociais. Certo. Entre as quais o rendimento do ano de 2018. Entre as quais o rendimento... Criou o rendimento oficial das pessoas. Da qualificação, do... O Jaime não se revê seguramente num país em que... Não, não, justamente. Eu só... Se cortam nas prestações sociais para esta camada da população. Não, pelo contrário. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E se calhar chegamos a uma porcentagem da população portuguesa escandalosamente elevada a viver no limiar da pobreza, não é? Nos últimos 10 anos em Portugal, nós assistimos, infelizmente, a um aumento, a uma diminuição da coesão territorial e da coesão social, que sempre foram palavras me pegadas ao Partido de Silício. E assim também. E eu também sou. E assim também. Agora, isso não tem só a ver com o Estado. Tem a ver também com a própria evolução da conjuntura global. A grande questão que está aqui em cima da mesa é que o Estado, de facto, já não tem dimensão financeira. Então, e o Estado abandonou nessas pessoas que mais precisam? Não pode abandonar. Mas não é isso que está a fazer, já? Não, mas tem que se criar mecanismos alternativos do ponto de vista de assistir a essas pessoas através das misericórdias e outras coisas. A grande questão é essa. As misericórdias vivem do financiamento público. Ou então, no âmbito da segurança social... Sim, é verdade, tem a diferença pública. No âmbito da segurança social... Isso é um mito biológico. Não faz o Estado, faz as misericórdias. A gestão do orçamento da segurança social, que é o terceiro grande orçamento da Segreda a Educação e a Saúde, passa também por maior rigor naquilo que é, no fundo, a acertividade, ou seja, nós, no fundo, não podemos deixar morrer de quem não tem. Mas também não podemos dar 10 subsídios a quem precisa só de um. Obviamente. Eduardo... E isso existe muito atualmente. E, obviamente, que existiram excessos, como é lógico. Eduardo, estamos aqui a 4 minutos no fim da nossa conversa. Devemos ou não começar a encarar, sem qualquer tipo de hipocrisia, que é uma inevitabilidade de renegociarmos a dívida. E quanto mais parece o fizermos melhor. Não é uma questão de renegociar a dívida. É necessário este... Independentemente do formato que isso adquira, não é? Do modelo da renegociação da dívida. Vamos lá ver aqui o seguinte. O drama aqui é que nós temos um ano perdido. Perdemos um ano. Desperdiçamos completamente um ano. E, neste momento, temos um governo... Em termos de imagem pública, acho que o país... Temos um governo, desde... Enfim, o governo, neste momento... Isso conta muito, não é? Neste momento, o governo não tem credibilidade no país. Ninguém leva a sério este governo. Nem na sua base de apoio. Isso, para mim, é uma questão... É uma questão arrumada. É uma questão arrumada. Ninguém os leva a sério. Não tem... Não sabe sequer qual é a solidez. TSU, IMI, cortes na despesa... Bom, agora há a refundação. Enfim, não é credível. Vamos lá ver o que é que aparece para a semana. Enfim, este governo tem de fazer... Enfim, não... Tenho dúvidas. Se gostaria que este governo pudesse fazer parte de um consenso nacional alargado. Tenho muitas dúvidas. Está a criar as coisas que as despesas. Neste momento... O primeiro-ministro chama-no-me a cata a oliva da PS. Neste momento, este governo é o problema. É um dos graves... Este momento é um dos graves problemas aqui. É um dos graves... E, portanto, quanto aos efeitos do memorando... Bom, manifestamente, a estratégia de apressar o ir além da troika degradou as nossas condições. E, portanto, nós temos aqui de negociar não só tempo, mas, sobretudo, recompor o consenso nacional que foi destrezado. Eu defendi aqui sempre que o Partido Socialista devia ser envolvido. O Partido Socialista devia ser corresponsabilizado. O Partido Socialista... Os parceiros sociais... Não tem sido envolvido. O Futebol está em reuniões. E, Eduardo, tem 30 segundos para o dar os últimos dois minutos ao Jânio. Completamente desprezado. Eu acho que os parceiros sociais e a UGT são os heróis pela paciência atenta e com um governo que puramente os ignora e que, quando ainda não cumpriu aquilo com que se comprometeu, já está a mudar completamente... Mas, nessa questão, não há, seguramente, ninguém que tenha uma opinião contra a UGT. Mas, o seguinte, infelizmente, a gestão do dia-a-dia não se comparece, muitas vezes, com estratégias. E o que nós temos neste momento é que os problemas são tantos e os focos são tantos para dar o que pagar que, às vezes, a gestão estratégica falha. E, portanto, alguns erros que foram cometidos ao longo deste ano, que eu assumo que existem, resultam muito disso e penso que não de um facto intitucional de fazer. Eu acho que é preciso uma gestão inteligente da relação com a TOEIC. É preciso, de facto, ter com a TOEIC uma gestão no sentido de fazer perceber que, efetivamente, nós temos alguma especificidade em termos daquilo que são os problemas que o país tem. E essa gestão inteligente tem que ser feita, pronto. Eu acho que o facto de ser bom aluno tem sido muito interessante, permitiu-nos um reconhecimento do ponto de vista internacional, que é muito importante. Porque, de facto, sem esse reconhecimento internacional, não conseguimos, como temos conseguido, ir buscar dinheiro em condições mais interessantes. Mas reconheço e não tenho problema nenhum a dizer... A última operação de troca de dívida ficou nos bancos portugueses, não é? Mas reconheço que é preciso fazer três coisas. É preciso fazer três coisas. A primeira é, é preciso, e ainda não foi feito... Mas é preciso renegociar a dívida ou não? Não, eu acho... Não é renegociar a dívida. Eu acho que é preciso... Renegociar o memorando. É preciso pôr a banca a financiar as empresas. Isso não foi feito. É preciso pôr a banca a financiar as empresas. Ou seja, é preciso chamar a banca e convencer a banca de que é preciso financiar as empresas. Isso não foi feito. Temos finalmente aqui um bom acordo. Não, mas é verdade. Faz parte do consenso nacional nesta matéria. É preciso ser mais agressivo do ponto de vista de captação de investimento e do ponto de vista de aumento da participação das nossas empresas no exterior. Tem sido feito um bom trabalho, apesar disso tudo. Eu acho que a diplomacia econômica que o Ministro Paulo Portas tem implementado tem sido interessante. Mas é preciso ser mais agressivo. E é preciso, de facto, e eu concordo, relativamente àquilo que é o problema da falta de coesão social e territorial, não é só social, também territorial, nós temos o interior cada vez mais abandonado, ter alguma dimensão. Portanto, eu acho que o Governo, nesta matéria da gestão da sensibilidade social e territorial, tem que ter aqui também algum cuidado. Porque são as tais três especificidades que vão permitir, no fundo, mostrar à Troika que nós somos um caso específico. Mas eu... Mas o primeiro tempo, João, voltamos a isso. Mas e a dívida? E a dívida? Sim. Não, uma vez, a dívida... Eu penso que o Primeiro-Ministro, quando fala em refundação do acordo com a Troika... Estás a referir a isso também. Não, eu penso que ele fala, no fundo, é uma... Deixe-me arranjar a palavra mais adequada. No fundo, é trazer a gestão da dívida para aquilo que é a atual situação da Constituição Internacional. E, portanto, estamos, como se chamar, é... Portugal foi um bom aluno, tem cumprido como tem cumprido. Tem conseguido, nas visitas catóicas, tem feito cá mostrar que as coisas estão a correr bem. E, se calhar, já está à altura do bom aluno também ser premiado. Cumpriu em qual dos objetivos? Não, eu cumpri. Fracasso total. Já está à altura do bom aluno ser premiado. Então, eu diria que o chamado aluno gracista, que tem maus resultados, não estuda. E tem maus resultados. Ou então faltará alguma solidariedade da parte dos professores. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença. É sempre um prazer ter-vos aqui. Até para a próxima semana. Amanhã outro tema estará em foco. Tchau. Tchau.